Nessa minha vida agitada Já não tenho mais tempo pra nada Já nem posso mais pensar no amor Mas veja só que mesmo assim Eu estou apaixonado por você E nem mesmo tenho jeito De falar do meu amor Que é grande sim Que é tudo enfim Que existe em mim Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado por você E não posso mais ficar Distante assim Do seu carinho E sei por que Tudo que eu faço Penso em você É que eu estou apaixonado Fico esperando Um minutinho Mesmo que seja Só pra ganhar um beijinho Rapidamente E depressa dizer Que eu estou apaixonado Que eu estou apaixonado Que eu estou apaixonado É que eu estou apaixonado É que eu estou apaixonado Fico esperando Um minutinho Mesmo que seja Só pra ganhar um beijinho Só pra ganhar um beijinho Rapidamente E depressa dizer Que eu estou apaixonado Que eu estou apaixonado Que eu estou apaixonado Que eu estou apaixonado E depois de um beijinho Que eu estou apaixonado Que eu estou apaixonado E depois de um beijinho